Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. O que? Você ainda não sabe como participar aqui do Boris Responde? É muito fácil, os canais estão aí na tela, Facebook, Instagram, Youtube e o e-mail borisresponde.com.br Você quer ver os Boris Responde anteriores? O link está aqui em cima, já são mais de 20, quase 25, não sei, perdi a conta, mas está nessa faixa aí, bastante dúvida respondida aí. Vou chutar aqui umas 200 perguntas já respondidas pelo Boris Feldman. Vou pedir só para vocês terem paciência, porque são muitas perguntas, ainda bem, e muito legal a participação de vocês, agradeço, mas como o volume é grande, às vezes a gente demora um pouquinho para responder, para dar vazão a isso tudo, mas por favor, não desista, envie suas perguntas, porque quem a gente não responde aqui na tela é respondido por e-mail. Para quem já conhece, vou pedir para deixar o seu like, porque é muito importante para nós e também convido a assinar o canal e acionar o sininho aí para receber as notificações de novos conteúdos postados aqui diariamente. E sem mais enrolações, vou acelerar o Boris Responde aqui com a pergunta do Ronilson Santos. Ele conta aqui, Boris, que o pai dele acabou de comprar um Honda City com 5 anos de uso, semi-novo, e o dono anterior sempre usou etanol. Ele quer saber se a partir de agora ele pode usar gasolina sem problema. Bem-vindo, Boris! E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao AutoPapo. Onde é que vocês estão? No portal? No YouTube? No Facebook? No Instagram? Não importa, o AutoPapo está em todos esses canais. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado ao meu copiloto Felipe Boutros. E nós vamos começar respondendo ao Ronilson. Não importa o que o dono anterior desse Honda que seu pai comprou usava no tanque, se era etanol ou gasolina. Ele usava etanol. Seu pai quer usar gasolina. Não tem nenhum problema, motor flex foi feito para usar qualquer combustível. Ou até mistura, tanto faz. Então, não importa se o outro dono usava etanol ou gasolina, se seu pai agora vai querer passar para gasolina, ou manter o etanol. Flex foi feito para queimar qualquer dos dois. Ainda aí nesse campo dos combustíveis, o Gustavo Gonçalves conta que comprou também um carro semi-novo, 2018, motor 1.6 Flex. Mas ele desconfia que o dono anterior usava, a maioria das vezes, álcool. E quando usava gasolina, era gasolina comum, Boris. Ele quer começar a usar a gasolina aditivada. A pergunta dele é, ele precisa ir misturando a gasolina aditivada com a comum no tanque até chegar a 100% de aditivada? Ou se ele pode mandar bronca e já meter a aditivada no tanque e completar com o combustível aditivado, Boris? E aí, Gustavo, dessa bela e histórica cidade de Ouro Preto? O seu problema é um pouco parecido com o anterior, porque o dono do carro que você comprou só usava etanol. Você quer agora usar gasolina. Você está preocupado com essa mudança. Se usa aditivada, se não usa, se usa direto aditivada, pode usar gasolina aditivada direto. Porque se o outro dono usava o etanol, o etanol é muito limpo. Ele não deixa depósitos carboníferos. Então, pode começar, deve começar, já usando a gasolina aditivada. Mais uma dúvida aqui de gasolina, dessa vez do Cindeval Rodrigues, perguntando sobre a nova gasolina. Ele quer saber se esse combustível aí, que segue os novos padrões estabelecidos pela ANP, se será semelhante à da Europa em qualidade ou será ainda preciso utilizar aditivos de vez em quando para fazer a limpeza do motor, Boris? Ô Cindeval, com essa nova gasolina não tem que mudar nada. Nem você tem que usar também produto de limpeza de tanto em tanto tempo. Use gasolina aditivada. Se você desconfia do posto, use gasolina comum e coloque você mesmo o frasco do aditivo. Essa é a nossa recomendação. Mais uma dúvida aqui sobre gasolina, dessa vez perguntando sobre a gasolina aditivada, Boris. O Daniel Campos quer saber, quando você usa a gasolina aditivada que limpa os depósitos carboníferos que a gasolina comum deixa no motor, para onde vai essa sujeira? É eliminada pelo escapamento? É eliminada na queima do combustível? Para onde vai a sujeira que a gasolina aditivada limpa? E ele pergunta também se tem algum risco ele colocar o aditivo depois de muito tempo sem usar. Ô Daniel, eu acho que você está enganado. Eu não rasgo elogios à gasolina aditivada, não. Eu digo que ela é necessária, por causa do alto teor de carbono que a gasolina contém. E aí formam-se depósitos carboníferos. Aí você pergunta, ok, usa a gasolina aditivada ou o aditivo? E como é que somem esses depósitos? Somem, porque esses aditivos têm o poder detergente e dispersante. A hora que ele enxerga e encontra isso dentro da câmara, ele remove e esse resíduo do depósito, retirado pelo aditivo, é queimado junto com a gasolina ou eventualmente o etanol e sai pelo escapamento. A Brenda Paula está com a cabeça quente aqui com o Agile, que ela comprou há dois meses e o ar-condicionado não funciona. Ela quer saber se ela tem garantia para esse componente, Boris, a garantia dos seminovos. É para o carro todo ou só motor e caixa, como dizem por aí? Ô Brenda, se você comprou esse Agile há dois meses, saiba que carro usado também tem garantia, por lei, pelo Código do Consumidor de três meses. E nada daquela conversa fiada das concessionárias, das lojas, que tem três meses de garantia de motor e caixa. Nada disso. Garantia integral. Se o ar-condicionado do seu Agile está com problema, é dever, é obrigação de quem te vendeu o carro, reparar o aparelho do ar-condicionado. Seguimos acelerando aqui, o Boris responde com a pergunta do João Paulo sobre os airbags mortais da Takata. Ele quer saber, Boris, se os veículos que ainda não foram chamados para o recall, mas que possuem, que tem a possibilidade de serem equipados com esse airbag, os proprietários devem ficar preocupados ou esperar ainda alguma atitude das montadoras de convocar esses carros para o recall, mesmo correndo o risco de ocorrer algo mais grave. Ô, João Paulo, não vai ficar bobeando aí com esse airbag que pode ter nitrado de amônia, aquele que explodiu o Líbano. Não fique esperando recall, porque todos os carros que têm esse airbag já foram chamados em recalls anteriores. Talvez você não tenha prestado atenção ou o dono anterior, não espera nada. Pega o chassi do seu carro, liga para o fabricante e com esse número, o 0800 lá vai te informar se você tem ou não tem que levar o carro para substituir gratuitamente o airbag. A dúvida agora é do Carlos Uerrara. Ele falou que já teve muitas dúvidas esclarecidas aqui no Boris Responde, mas ele tem uma específica aqui sobre a cambagem. Ele já viu muitas matérias falando que não se faz cambagem. É isso mesmo, Boris? Não se faz cambagem quando vai alinhar o carro? Ô, Carlos, esse assunto da cambagem no carro é muito controverso. Por quê? Porque no passado a cambagem das rodas dianteiras era possível ser ajustada. Hoje não é mais possível, na maioria dos carros. Se a cambagem está fora, é porque alguma peça da suspensão está com problema. Então, não tem que regular. O que fazem algumas oficinas é usar o ciborgue, aquele equipamento que estica para um lado, puxa para o outro. Não é legal. Se a cambagem está fora, não tem que fazer ajuste. Tem que ver qual componente que ficou desalinhado, empenado e provocou a diferença de cambagem e substituí-lo. Cambagem não se regula mais. Ô, Boris, a dúvida aqui do Márcio Canelas é sobre líquido de arrefecimento. Ele tem um Uno Mille 2013 com 13.500 km rodados e nunca trocou o líquido, até mesmo porque não baixa. Ele apenas mudou de cor. Precisa trocar? Ô, Márcio, eu não acredito que você tenha um Uno Mille 2013 e diz que até hoje você não trocou o líquido de arrefecimento porque ele não baixa. Ele não tem que baixar para você trocar, não. Ele dura dois anos. Está na hora de substituí-lo. Há muito tempo, né? Você está com o carro a sete, já devia ter trocado três vezes, pelo menos. E não troca por água. Não tem que ser metade água, metade etileno glicol. Já existe o frasco com esse líquido pronto para usar no carro. Ô, Boris, vou mandar uma bomba aí para você. A pergunta mais recorrente aqui do Boris Responde, eu diria até da história do Autopapo. Antes mesmo de ter Boris Responde, a gente já recebia muitas perguntas sobre esse assunto. Vários leitores perguntam, Boris. Militec, vale a pena? Funciona ou é picaretagem? Vamos, então, responder a todos esses leitores que mandaram a pergunta sobre o Militec de uma vez só. Porque esse chamado aditivo do óleo não deve ser usado como nenhum outro. O Militec diz que ele não é um aditivo. Que ele só usa o óleo para chegar nas partes que se desgastaram, para restaurá-las. Acontece que ele diz também que a Marinha Norte-Americana aprovou o Militec lá nos Estados Unidos. Isso foi em 89. Quatro anos depois, em 1994, a Marinha Norte-Americana testou de novo o Militec e reprovou. Sabe por quê? Porque descobriu cloro na sua composição. E o cloro forma o cloreto ácido. E esse cloreto ácido prejudica os componentes metálicos do motor, rolamento e outros. Agora, acabou de ser divulgado pela ANP um teste com o mesmo Militec, dizendo sabe o quê? Que não recomenda o uso do Militec por causa da presença de cloro. Porque esse cloro, cloreto ácido, danifica, oxida os componentes do motor. Então, se vocês quiserem usar, porque tem gente que diz que conseguiu bons resultados. Provavelmente a curto prazo. O uso contínuo de um produto que tem cloro vai prejudicar o motor mais dia, menos dia. Vamos agora à última dúvida deste Boris Responde, com a pergunta indignada aqui do Richard Hills Boris. Ele conta que comprou um carro zero quilômetro no dia 7 de agosto. Ele tirou da concessionária dia 7 de agosto. Dez dias depois, o carro apresentou vários problemas. Injeção eletrônica falhando, redução de potência, falha no sensor de estacionamento, ar-condicionado, esfriando o porco. Ele falou que levou o carro na concessionária e deixou para o concessionário. Mas ele perdeu completamente a confiança nesse modelo, nessa montadora. Ele não falou aqui qual que é. Ele quer saber, Boris, se ele pode pedir um carro novo? Se ele pode, melhor ainda para ele, ele quer devolver o carro para comprar um carro em outra montadora. Ele quer o dinheiro de volta. Ele tem direito ou a um carro novo ou a um dinheiro de volta? Nesse caso aqui, com problemas recorrentes no carro zero? Ô Richard, casos como o do seu carro novo, que vem com problemas e a concessionária não consegue corrigir, o prazo é de 30 dias. Se dentro desse período os problemas não forem solucionados, você se arme com a ordem de serviço, com a comprovação disso, que você tem direito de exigir da fábrica ou do concessionário a restituição do que você pagou ou um outro carro zero no lugar do seu. Isso é o que diz o Código do Consumidor. É isso aí, pessoal. Estas foram as dúvidas deste Boris Responde. Se você quiser participar, é muito fácil. Vou colocar os canais de novo aí na tela para você. Facebook, YouTube, Instagram e o e-mail BorisResponde, arroba autopapo.com.br Você gostou desse vídeo? Então, deixa seu like, por favor. É muito importante para nós. Te convido também a assinar o canal e acionar o sininho para receber notificações de novos conteúdos postados aqui diariamente. Se você quer saber mais sobre automóveis, lançamentos, dicas de manutenção, legislação, curiosidades, clássicos e até mesmo mais assuntos de motos, conteúdos de motos, acesse autopapo.com.br. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Eu também quero agradecer a todos vocês. Pela presença nos nossos canais, pelas perguntas que vocês nos enviam. Sem pergunta, não tem resposta. E mais uma coisa, está no YouTube? Assine o nosso canal. Acione o sininho para você receber os nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.